Oi gente, aqui é a Jo, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje eu trouxe coisas que jamais você deve fazer em Portugal Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui teu like E não se esquece de deixar um comentário, deixando a sua opinião Creva no nosso canal pra que a gente atinja a nossa meta de 100k Eu já tô ficando muito ansiosa E vamos pro vídeo Hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Lari U Ela gravou vídeos sobre coisas que não devemos fazer em Portugal Eu, brasileira, como moro no Brasil Fiquei curiosa pra ver esse vídeo e vou ver ele junto com vocês Espero que vocês gostem do vídeo E se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal Então, bora pra frente Gente, o link do vídeo vai ficar aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem ver, é só ir lá É o seguinte, o vídeo de hoje é extremamente importante Tem uma utilidade pública imensa mesmo No vídeo de hoje eu vim te dizer a você, ser humano que tá aí por trás dessas câmeras O que você não pode fazer em Portugal Isso mesmo Proibido fazer em Portugal Como é óbvio, você faz o que você quiser na sua vida Eu ainda não posso, infelizmente, interferir no que as pessoas fazem Infelizmente, porque se eu fosse imperadora do mundo Eu tenho certeza que o mundo seria muito top Não, eu não tenho como controlar a sua vida Então você faz o que você quiser na sua vida Eu não tô nem aí Mas eu vou falar o que eu acho Que se dane Tira, tá? Sua opinião importa Não fica achando que eu sou humano, eu sou posinha Esse vídeo é uma brincadeira Não leve minhas coisas muito a sério, por favor E vamos lá começar Mas antes, antes da gente começar a tal momento Se você não quer que o aquecimento global piore Você tem que dar like nesse vídeo E você tem que me seguir lá no Instagram Porque a gente tá com a meta de 10 mil seguidores Eu preciso da sua ajuda, entendeu? É muito importante Eu tô aqui dando conteúdo, assim, de graça Super importante Na vida de todas as pessoas Que vai mudar a sua vida completamente E você não vai dar like nesse vídeo Me siga no Instagram E me seguir aqui no YouTube Pô, seu vida, não custa nada, né? Ai, tá coceando a nariz Não mostre o dedão no trânsito Isso soa um pouco estranho Eu vou explicar por quê Quando as pessoas aqui estão dirigindo Elas não fazem isso Tipo, obrigada Valeu aí, cara Tipo, na água Olha, inclusive, o quão topo meu dedo é Ei, vocês conseguem fazer isso com o dedo? Que eu consigo Cara, é um talento muito incrível que eu tenho Não, as pessoas aqui fazem, tipo assim, ó Como assim, tipo Muito obrigada Vai pra casa Eu não gosto de você Você é burro no trânsito Onde eu uso mais o... Quando o Hugo esquece de fazer Porque eu sou a copilota dele Então toda vez que ele tá lá dirigindo E uma pessoa dá a entrada pra ele E ele é mal educado Esquece de fazer o tchan Eu vou lá e faço o tchan Mas como é que pega a corona? Não é assim, não, gente? Aqui no Brasil isso pega a corona assim Isso é muito importante Não mate pessoas na faixa de pedestre Isso é crime Gente, por que é que eu tô falando disso? Porque no Brasil Nós temos o costume de O pedestre é a pessoa que tem que esperar Algum motorista que esteja de bom humor Para resolver Eu detesto isso, cara Quando é o pedestre Barra pião Que é comercial em português De Portugal Quem manda é essa pessoa Então se essa pessoa resolver Se jogar na passadeira Como suicida A culpa é do motorista Se ela estiver na passadeira Passadeira igual a faixa de pedestre Ela é acerta E o motorista é o culpado Então se você não quer se ferrar E passar o resto da sua vida na prisão Tome cuidado com isso E toda vez que você vê Ou uma faixa de pedestre Vamos parar, não é mesmo? É uma questão de reeducação Ou abrandem Porque no Brasil não é costume abrandar É, só abrandar, imagina Tá vendo ali? Tem uma plaquinha Vai ter uma faixa de pedestre Você já vai abrandando Olha pra um lado Olha pro outro E continua a sua condução feliz Para sempre Próximo Chamar alguém de moço ou amigo Então, esse Eu só mencionei aqui Pra você entender melhor Tem que ir no vídeo Já aprendendo a falar português De Portugal Porque não pode chamar de moça E nem de amigo Não que as pessoas não sejam seus amigos Provavelmente não Moça eu sabia Mas amigo Vem cá amigo Oi moça Não sei o que Só se a pessoa for muito seu amigo Mesmo se não é estranho Entenda melhor no vídeo Que está no link abaixo Não vá no posto de gasolina Esperando que o fretista Vai colocar gasolina pra vocês Porque senão você vai ficar lá Pra ser Gente, calma Existem alguns postos de gasolina Onde realmente tem um senhor Uma senhora Coloca um gasolina pra você Mas são muito raros Entendeu? Então normalmente Você tem que levantar Tira o cinto Porque você usa o cinto Não é mesmo? Então abre sua porta Coloca gasolina Apaga gasolina E entra no seu carro Falar alto ou fazer barraca Em locais públicos Lá vai a Larissa Receber hate Nos comentários Gente Não estou dizendo que o brasileiro é barraqueiro Mentira Eu estou dizendo que o brasileiro é barraqueiro Porque nós temos a tendência Um pouco maior De ser um pouco mais barraqueiros Que os portugueses E a gente gosta Às vezes De falar um pouco mais alto Quando tem uma situação Que não nos agrada A gente gosta de mostrar Que nós estamos incomodados Com a situação E ser ótimo Porque nós lutamos Pelos nossos direitos Nós não deixamos Que ninguém passe por cima da gente Porém Se você não quer ficar Sendo olhado Com o olhar de tipo O que essa pessoa está fazendo Não faça isso Se você não se importar Aí faz a mesma Ninguém se importa Mentira As pessoas se importam Só se você não se importar Você entendeu Comprar carro zero quilômetros Óbvio Você faz o que você quiser Com o seu dinheiro Mas Você será um pouquinho Se você fizer isso em Portugal Assim Lá vários especialistas de carro Dizerem Ah mas isso Mas aquilo Gente Aqui em Portugal Deixa eu explicar Deixa eu me explicar Os carros duram muito tempo Tipo muito tempo Tem carro aqui que dura 10, 15 anos Tranquilamente Carro que dura 400 mil quilômetros E eu não estou exagerando Um carro de 100 mil quilômetros Aqui é um carro novo Gente É muito diferente do Brasil Então você comprar No momento que o carro Sai da concessionária Tipo já deprecia Uns 30% Então não vale a pena Compra tipo Semi novo Entendeu? Se você quiser mesmo Que o cheirinho é novo Compra sempre novo Não compra zero Aqui não existe esse status De nossa eu tenho carro zero Como tem no Brasil Não tem esse carro Que legal Vai ser mais ou menos chique Por causa disso Até porque quase todo mundo Aqui tem Porsche Mercedes BMW Quase todo mundo Quase todo mundo não vai Mas tem muita gente Que tem esses carrões em braga Mas são carros de 2013 2014 2015 Não são carros novos E isso é super normal aqui Então é um conselho Que eu tenho pra te dar agora Se você quiser fazer Carga com o seu dinheiro Faz Aproveitando sobre dinheiro Porque a gente já está nesse assunto Um real Não é um euro Não faça como a doutora Larissa fez E quando chegou aqui Estava gastando um euro Como se fosse real Não é engraçado Basicamente Se você acha que você Vem aqui pra Portugal E pra você Tipo ter muito dinheiro Você tem que A gente já está nesse assunto Um real Não é um euro Não faça como a doutora Larissa fez E quando chegou aqui Estava gastando um euro Como se fosse real Não é engraçado Basicamente Se você acha que você Vem aqui pra Portugal E pra você Tipo ter muito dinheiro Você tem que ganhar Sei lá 20 mil euros por mês Isso não é um fato Ele está rindo O português aqui do lado Está rindo Porque gente Ninguém ganha 20 mil euros por mês Só se você for tipo Muito rico Entendeu O ordenado médio Mais ou menos aqui É uns mil euros O mínimo é quinto e pouco euros E o médio Mais ou menos as profissões É uns mil euros Que você vai ganhar Depende da cidade Em Lisboa Você ganha bem mais E gasta bem mais também Então Não vem achando Que você tem que ganhar Sei lá 10 mil reais por mês E ficar convertendo Pra você ter dinheiro Ou que você Pode comprar uma blusa De 200 euros Que é barato Porque não é Não compre uma blusa De 200 euros Nem de 100 Nem de 50 Não é porque a gente tem saldos Com roupas super baratas O que significa barato? Olha isso Barato significa 2 euros pra mim Mas pra você pode significar Uns 15, 20 euros Não financie coisas inúteis Ou use muito cartão de crédito Deixa eu me explicar porquê Basicamente no Brasil Nós temos uma cultura De parcelar tudo E isso meio que não existe em Portugal Então aqui Pra você financiar algo Tem que ser algo grande Tipo uma casa Um carro Dá pra financiar celular Com o computador Dá São as coisas assim Que ainda dá pra financiar Eu te aconselho a fazer isso? Não Aproveita que você vai mudar de país E muda também Sua mentalidade financeira Meu amigo Entendeu? Fica um pouco mais inteligente financeiramente E compra com o dinheiro que você tem Não o dinheiro que você ainda não tem Aí é só uma dica da Larissa financeira Que é super econômica Conclusão Não compra em quadro Porcelado em 24 meses É Não compra em tipo Uma blusa De 10 euros Porcelado em 10 vezes Assim como eu Mas não dá Essa opção Não Eu também acho que não dá Mas se der Não compra Não venha pra cá Ter preconceitos Com escolas e hospitais públicos Isso é feio gente Não Agora sério Por que você não pode fazer isso? Porque as escolas aqui são Boas No Brasil Uma escola particular Estudei em escola particular No Brasil A minha vida toda E não se engobaram Nem tipo 10% A escola pública Que eu estudei aqui em Portugal Então é mesmo Muito boa a educação aqui E a saúde é tipo Das melhores que tem Então não venha pra cá Achando que você Ai meu Deus Eu vim pra cá Então se eu quero ter status Eu que não tenho nem dinheiro Pra comer direito Vou colocar o meu filho Na escola E pagar 300 euros Ao mês Porque eu sou muito rico Ninguém se importa Se você colocou o seu filho Ou não Na escola particular Só você que tá Basicamente jogando Seu dinheiro na lata Do lixo Tá Falando isso Vou me criticar Escolas particulares Sem vantagens Algumas Principalmente pra criança pequena Mas gente Sério Não faça isso Só se você tipo Já tiver aqui Há muitos anos E ver que realmente Existe uma necessidade Tiver muito dinheiro livre Aí você faz isso Só ver dinheiro A pessoa pode fazer Agora quem vem sem dinheiro Ou sem trabalho Ou tem um trabalho De mil euros Realmente fica mais difícil Ter uma escola particular O pessoal vem com um salário De mil euros E literalmente Gastam tipo Um plano de saúde Carro de aeropilômetros E escola particular Para os filhos Parcelar iPhone Quando chega aqui Comprou uma casa Tipo E eu fico Próximo Estar com a gente Estar com a gente Estar com a gente Agora é normal Você ganha Quantos avós Você tem Você financiou A casa Não vai acontecer Essas coisas Você financiou No quadro Porque é só estranho Entendeu A pessoa precisa Daqui um pouco Mais de tempo Pra te conhecer melhor E pra confiar melhor Mas você As pessoas que precisam De um pouco mais de tempo Entendeu Ah ok Isso é muito importante Gente Não venha Tentar convencer Uma empregada De dormir na sua casa Porque vai ser assédio Ai ai Nenhuma empregada Vai dormir na sua casa Nem propõe isso Que vai ser só estranho Mesmo Tipo Começa com empregada É caro Que vai ser Pá uns 5 euros A hora Tem gente que vem Do Brasil Com muita grana Isso é caro pra mim Pode não ser caro pra você Mas dormir na sua casa Eu já acho muito difícil Por fim Talvez um pouco polêmico Não venha deixar Dez pessoas Na festa Por que eu estou falando Isso Bem Vocês entenderam Por que eu estou falando Isso Aqui em Portugal Não tem esse costume Aqui em Portugal As pessoas são mais reservadas E tipo Você fica com uma pessoa E já está bom Entendeu Então é só É só estranho Se você faz o que você quiser Com sua boca Óbvio que você faz O que você quiser Com sua boca Porém Esses são os conselhos da live E você segue se quiser E se não quiser Também não estou nem aí Mas você assiste o vídeo Porque você gostou de mim Eu acredito Tenho certeza Porque gostou de mim Eu acredito Por isso Dá like nesse vídeo Já falei Se inscreve no canal Se não é inscrito Meu filho Você está perdendo o que? Não está perdendo nada Não custa nada Deus está vendo Eu já disse que Deus está vendo Não custa nada Eu estou aqui oferecendo Meu conteúdo Anos de experiência Estudo nesse Para poder oferecer Esse formato de qualidade Você não se inscreve Que sacanagem É isso gente Recipro Tchau Eu amei o vídeo de hoje E gente Eu fiquei chocada Com essa parte De não poder fazer isso No trânsito Porque aqui no Brasil A gente faz assim Para pedir carona Tipo Moça carona E lá a gente não pode fazer isso E também não poder chamar A pessoa de amigo Moço e moço Eu já sabia Porque já me explicaram Nos comentários Que faz parte De uma hierarquia Enfim Já me explicaram Toda a história Mas amigo Essa de amigo Eu não sabia Mas respeito Então O vídeo de hoje Fica por aqui Foi um prazer Gravar esse vídeo Para vocês Eu espero que vocês Tenham aprendido Alguma coisa Se você é brasileiro Com esse vídeo Para quando você For para Portugal Você não pagar esse mico E um super beijo Deixou para vocês Meus amores Deixar o like De se inscrever no canal E deixar aquele comentário Maroto Para eu saber Que você gostou Desse tipo de vídeo E de dicas de vídeo Para eu gravar mais E mais vídeos Para vocês Um super beijo Deixou para vocês Meus amores E tchau Tchau